Eu tô lá com fogo, apagando o carvão Tô lendo com a fortuna, deixando o saco Nem você não tá dando a saudade, não quero sempre O poder de eternizar Tô tentando apagar fogo com dor A falta de você, minha vida não há mesmo Nem vou aglominar Mais uma de senhor sabe, quero parar a humanidade Meu amor é esclavo Nem vou gastar sabores, tem que curar de um recente Do que nunca se acaba A falta de você, minha vida não há mesmo Nem vou aglominar Tô tentando apagar fogo com dor Mais uma de senhor sabe, quero parar a humanidade Meu orgulho caiu quando subiu a loucou Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando, moda me arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade, não quero sempre O poder de eternizar O poder de eternizar O poder de eternizar O poder de eternizar E o poder de eternizar Por Deus, minha vida não há mesmo Por favor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem